Bom dia pessoal, vamos começar mais um dia, claro que vamos, hoje é dia 9 de novembro de 2022, é uma quarta-feira e eu vim mostrar pra vocês como está minha herpes facial no quinto dia, cuidando dela em casa e com todo amor e carinho então, deixa eu mostrar pra vocês, eu ainda não fiz nada no rosto, acabei de acordar, só escovei os dentes e aqui, agora eu não sei se no vídeo vai aparecer, tá? Onde está a herpes? Ela já diminuiu 100%, vocês estão vendo que tem praticamente nada ela só está um pouco vermelha aqui e aqui no nariz, elas retrocederam assim de uma forma maravilhosa, tá? colocando muita hipoglose, evitando de tomar sol, aquela coisa toda, que eu já fiz um vídeo, acompanhem aí no canal desde o início, tá? Ele só está com umas pontinhas, umas pintinhas vermelhas O que que são essas pintinhas vermelhas? Onde a herpes facial, ela ia inflamar, ia encher de bolha de água, ia estourar, ia doer, ia coçar ela não se desenvolveu, então ela ficou sequinha, ó, ela está bem sequinha, aqui só tem a remelo, que eu acabei de acordar agora nem limpei o rosto e ainda dói para limpar, tá? Então tem que ter todo um cuidado mas aqui no nariz ela já retrocedeu bem, então isso tudo é cuidado dói aqui um pouquinho ainda, não botar a mão, dói, mas não tem muito o que fazer, então o que que a gente vai fazer? Vamos limpar bem a região e continuar com o nosso tratamento Se você não sabe do que eu estou falando, tá? Tem vídeo aí do primeiro dia que eu conto como que surge a herpes facial para mim e eu estou gravando então todos os dias para mostrar para vocês o desenvolvimento dela como que eu estou fazendo para tratar então dá uma conferida nos vídeos anteriores aqui eu vou ter que, não gosto de colocar a unha mas eu não estou estourando espinha nem nada, eu estou tentando tirar a remela mesmo que daí ela sai, a remela sim ela sai, mas ela sai com um pouquinho de pus daí para tirar, dá uma dor de caramba isso aqui tá, não, mas eu já limpei bem direitinho então, até uma inscrita aqui do canal botou assim eu agradeço a sugestão, né, que tu viu eu limpando ela para puxar para não passar para outra região assim, isso eu não me preocupo, eu me preocupo mais assim com a outra assim com outras localidades, tá, mas puxar é a única forma de limpar porque se eu só ficar colocando em cima eu não vou limpar e tem que tirar essa sujeirinha, vocês não vão ver agora mas no algodão ele sai todo o pus que tinha aqui então eu vou descartar esse algodão, vou pegar um novo para limpar o resto da, ó, do rosto tá vendo, não passa ali faz a limpeza ó, puxei bem sempre sai uma sujeirinha e agora sim eu venho e limpo aqui do nariz, ó e já descarto os dois algodões para não pegar mais nenhuma outra região então estou bem insatisfeita ó, vocês viram que ficou um pouquinho vermelho ali, ó porque eu mexi para tirar a remela e pus ó, e agora só está aqui no nariz vou fazer meu skin care normalmente evitando aquela região ali então o que que a gente vai aplicar agora? nosso óleo facial maravilhoso esse óleo assim, ó perfume e ele espalha assim, sabe, uniformemente em pequenas gotículas parece que ele penetra perfeitamente na pele já venho com a minha vitamina C da Garnier ó, tá vendo? maravilhosa não é motivo para não fazer o skin care ó, tá vendo? evito a região, obviamente ok, já vim com a vitamina C já venho com o serum preenchedor da Natura Maravigold adoro esse produto ó, pescoço não vamos esquecer vamos vir com o Revitalift ai, eu agora estou usando uma uma pazinha que eu achei ali que daí a gente evita o contato dos dedos, né que a mão da gente sempre tem um ácido e aí tem que dar uma lavadinha, né para não deixar a pazinha suja maravilhoso olha o resultado disso ai, amei e vamos aplicar agora o nosso Balmy hidratante labial já vamos aplicar o nosso redutor de olheiras da Nivea maravilhoso também todo amor e carinho, né entendeu? e aqui o nosso clareador como a herpes está aqui em cima só aplica aqui na parte de baixo na olheira, tá? e para a gente ficar bonita né só para não dizer que a gente não falou de flores a gente vai botar uma máscara aqui mas não bota daqui para cá bota só daqui só no cantinho do olho para ficar bem bonitinha ó só na parte externa entendeu? e eu senti falta de uma corzinha e aqui em Nova Petrópole, gente não sei na cidade de vocês, tá? mas aqui estou fazendo frio estou de blusa, blusão porque o sol não quer aparecer por aqui então estamos enfrentando dias umblados e com frio e pronto gostaram? então esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado desejo que você tenha muito avançado cheio de coisas boas na família e no trabalho também porque é super importante se puderem me sigam lá no meu Instagram arroba vlog da Beta que lá eu tento postar coisas diferentes um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau